O que foi, louco? Me encontrei com o Emhyr. Falta você conhecer alguém com o Coroa? Algumas pessoas. Espero que continue assim. Se lembra da Primeira Guerra com Nilfgaard? Batalha de Alagante? O Norte inteiro lutando junto. Temeria, Redania, Kaedwen, Edir e os Magos foram heróis. No campo primeiro, depois nas baladas. Não sobrou muito daquele mundo. Até mais tarde, Vissimir. Pois não? Geralt? Pois não. Tchau. 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 Sim. O que foi, Lobo? Até mais tarde, Vesemir. Poções prontas. Ferramentas também. Bom, Vesemir. Extrato de erva tostão para diminuir a dor. Eu sei, já fiz isso antes. Escal, faça as incisões nas veias e insira os tubos. Geralt, coloque os frascos de poção no lugar. Pronto. Abra as válvulas, uma de cada vez. A erva tostão funcionou? Se não tivesse funcionado, a dor o teria colocado em choque e o matado. Então, está tudo indo bem. Não, mas está dentro dos padrões. Administra a próxima poção. Eu esperava, esperava nunca mais ter que assistir a isto. Por que manteve a mesa, então? Geralt, próxima poção. O esse cai fim. O esse cai fim. E agora? Agora, a gente espera as poções funcionarem. Pode levar um dia, pode ser mais. Só precisa esperar. É verdade. Mas devo manter o feitiço de estabilização. O corpo de Uma não é tão resistente quanto o de um jovem candidato a bruxo. Sem isso, ele... Esco, eu sinto muito. Você poderia... Pegar alguns canos? Deixa comigo. Não acredito que estamos fazendo isso. Limpando o vômito do chão? Não. Teixe, se for a Siri lá dentro, ela pode sair dessa aleijada, mal da cabeça, sem emoções. Já pensou nisso? Confio na Jen. Ela sabe o que está fazendo. Não duvido disso. Mas nós sabemos o que ela está fazendo. Ela te disse as chances disso funcionar? Senhores, o chão está o mais limpo possível. Mas eu também preciso que me limpe. Geralt, talvez devesse. Vamos, Esco. Não vou te morder. Faça logo. Isso é normal? Sim. O corpo de uma está se desintegrando de dentro para fora. Quando estiver terminado, vamos precisar refazê-lo. Ou ele morrerá. Vocês bruxos receberam mutagênios. Nós usaremos feitiços. Ei, Jen. Você está cochilando. Não. Só estava descansando os olhos. É. Isso se chama dormir. Então, faça algo para me manter acordada. Eu não sei. Conte-me uma história. Já ouviu da vez que Ciri e eu fomos patinar no gelo? Não. Não que eu lembre. No inverno que ela treinou aqui, já fazia uns meses, ela começou a reclamar que eu era um professor muito exigente. Eu ignorei no começo. Então, ela me pediu para ir patinar no gelo com ela. Eu não queria. Nunca fui antes. Mas ela insistiu. Logo que fomos para o gelo, ela começou a patinar em círculos ao meu redor, gritando, Não, assim não. Olha os pés. Um, depois o outro. Cruza. Não, errado. Freio com o calcanhar. Não, não com os dedos. Não preciso nem dizer que dá em diante. Ele está acordado. Está na hora. Está na hora de desfazer a maldição. Prepare o artefato. Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?